Salve, salve carburados tranquilo, pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Kaique, criador do canal Coração Carburados E hoje pessoal, dia muito especial, muito especial mesmo Você não esteja lembrado, mas hoje é feriado, por isso que eu tô até gravando um dia, num dia que eu não costumo gravar, né? Hoje é quarta Mas hoje é feriado, dia 1º de maio, dia dos trabalhadores e também aniversário do canal Hoje é um dia muito especial, estamos completando dois anos de canal E cara, nunca pensei que a gente poderia chegar a essa marca dos dois anos, tão rapidamente assim, né? Então estamos indo pegar uma estrada hoje Vamos pegar a estrada da Mica, lá em cima, a estrada indo lá pra Ria, né? E também vamos pegar um pouquinho da estrada da Algaçu, lá em cima Então, pra começar o vídeo pessoal, peço que se inscrevam no canal Clique no botão de gostei, ative as notificações Assim que o YouTube vai começar a recomendar os nossos vídeos pra mais pessoas Crescer cada vez mais a nossa comunidade aqui no YouTube Conto com essa ajuda de vocês, beleza? Pessoal, eu sei que eu tô sumido aqui no canal Mas eu peguei dengue Tô duas semanas muito mal, muito mal mesmo Eu e minha mãe, então... Tá vendo? Sério, nos primeiros dias eu tive febre Eu tive tanta dor no corpo, pessoal E agora que eu tô começando a me recuperar E... As encomendas dão uma parada Por conta da gripe, da gripe não, da dengue Eu e a minha mãe Então foi por conta disso, beleza? Ficou bem feio, tá muito feio Pelo jeito vai ser um pouquinho difícil fazer esse retorno aqui Ave Maria, eu peguei errado aqui Faz tempo que eu não dirijo Até mesmo, pessoal, acho que faz mais duas semanas que eu não dirijo Até um pouquinho difícil Até esqueci um pouquinho como que é Fizemos poucos bolos essa semana Fizemos quase nada Vou ser bem sincero, hein? Ave Maria Deixa eu pegar ali pra direita Será que tá fechado pra lá? Ah, só falta isso, hein? No dia que dois anos de canal Que a gente vai fazer um vídeo legal Estrada nova Tá fechada aqui Vou pular esse engarrafamento Ainda bem que não tá fechado Eu já tenho uma polimbiatura Da polícia passou pra lá Então, pessoal Estamos recuperando uma dengue Agora tá bem complicado Mas logo, logo Já vamos estar 100% Né? Logo, logo Nós vamos estar aí De volta 100% Com mais vídeos Por isso que faz duas semanas Que eu não posto praticamente, né? Mas hoje Eu falo, não Hoje é um dia especial Precisamos postar Então vamos postar Lá em cima A gente vai pegar uma estrada Fica lembrando disso Que saudade que eu tava disso Pessoal do céu Sair de casa Um pouco Gravar na estrada Assim A estrada tá boa Ó Tem muitas pessoas que falam Mas vamos colocar um déficit De 10 km por hora, né? Porque toda vez que a gente passa No radar Sempre tem uma Por exemplo Tá 40 Lá no radar Marca 30, né? Então vamos colocar um déficit De 10 km Ó, 110 Visando o meio pé Ah, pessoal Domingo agora Nós vamos pegar a estrada de novo Vamos lá pra Pra aquele lugar Que a gente foi pescar, né? Dessa vez Eu acho que vai dar pra gravar Um vídeo bem mais legal Que eu vou sozinho, né? Com meu pai Vai na frente Eu vou mais atrás E vai dar pra gente gravar Como eu vou gravar sozinho, né? Dá pra andar Esticar mais Pra andar melhor Cara, parece que o carro tá parado Parece que eu tô andando Ah, uns 40 km por hora Estamos chegando aqui Estamos chegando aqui na Mica Já vamos pegar a estrada Olha lá pra Corizal Olha, que negócio estranho Que queira aí Será que vai ser um viaduto aqui? É, tá com caro A gente vai pegar pra lá É, vai ser um viaduto mesmo Vamos até Na entrada da Água Sul Esse é o nosso limite Contrapassar com essa Essa televisão de plasma Na cabeça É um pouquinho difícil Ah, velho Era legal demais Uma vez A gente tava voltando Tava só o meu pai Quando tava só o meu pai Eu gostava pra caramba Porque ele pegava e morria mesmo Tinha uma S10 preta na nossa frente E ela não andava Aí do nada Viu que meu pai Foi colando na traseira dela Ela começou a andar Colocou 130 A gente tava no Del Rey Tinha acabado de fazer o motor Já tinha amaciado Então o motor tava daquele jeito Meu pai pegou e pisou Colocou 150 E ultrapassou ela Nossa senhora Depois disso É lógico que uma caminhonete S10 Daquele modelo mais antigo É lógico que Anda mais que o Del Rey Mas depois Ela Pegou e ultrapassou a gente Mas foi engraçado demais O jeito que a gente ultrapassou Depois ficou com raiva E veio querendo correr atrás Esse dia está me chegando aqui É o retorno Eu queria ir mais Eita Ixi Maria Quase que eu faço Uma porcaria aqui Não tinha um retorno com Uma vez eu fui fazer uma entrevista Também A gente pegou Acho que foi aqui Lá na empresa de cimentos Eu esqueci agora Ah, me deu um branco agora Qual que é? Embora Então pessoal Nunca pensei Que chegaria Dois anos de canal Já E cara Como eu falei pra vocês Sinceramente Eu nunca cheguei Que conseguia chegar Porque como eu falei Eu sou tímido Não consigo falar em público É difícil pra mim Então Nunca pensei Que conseguiria falar Fazer Ter um canal Né Dar Dirigir assim Conversar Falar algumas coisas Trocar peça Então Eu nunca Pensei Que poderia Ter um canal Voltado em carro Tudo bem Que é um canal pequeno Mas vamos crescendo Um pouquinho Um pouquinho Não tem importância Nenhuma Mas vamos fazer de tudo Pra Crescer cada vez mais Nem que todo dia A gente melhore 1% Mas o importante É Melhorar cada vez mais Faz tempo que eu não passava por aqui Acho que vai ser até bom Porque o vídeo vai ficar um pouquinho grande Porque o vídeo vai ficar um pouquinho grande Quase não tem buraco Eita Mas tem uma Não sei se é só eu Mas eu tenho uma raiva tão grande Quando eu caio no buraco Eu fico morrendo de raiva Nessa estrada aqui A gente já gravou várias coisas também Bem legais Por exemplo Aquele 0 a 100 Do Del Rey E do Verona Do Del Rey Foi bem legal Que foi o 0 a 100 dele Em 3 dias úteis Foi bem legal Como a gente sempre fala Esse Del Rey 1.6 CHT Ele é bom pra você andar 120 130 No máximo Passou disso Ele não é tão bom Ele não é um carro Pra você andar 200 220 Não É pra andar Seus 110 120 De boa Tranquilo É pra você andar Olha Foi de boa Dá pra você manter assim Pra sempre praticamente O painel tá marcando 130 Provavelmente já tá no 125 Por aí, agora Já até conheço os lugares Que tem bastante buraco aqui Então Nem me surpreende mais Ah, foi bem legal Relembrar Relembrar? Bem relembrar, né? É só duas semanas Que eu tô sem gravar vídeo, né? Pessoal, sério mesmo Peço desculpas, né? Por não ter gravado Esse tempo, mas como eu falei Eu tava muito ruim Muito ruim mesmo Eu nunca tive febre Ao ponto de começar a delirar, sabe? Eu tava dormindo, eu tive febre Eu começava a imaginar umas coisas nada a ver Exemplo Eu tava sonhando Eu começava a falar Falar alguns números E até meu irmão falou Eu ficava repetindo alguns números E eu falei Meu Deus Mas logo logo Vamos estar 100% Então é isso aí, pessoal Estamos chegando no final Parabéns pra nós Dois anos de canal Como eu falei Nunca pensei que chegaria a esse ponto, né? De dois anos de canal Bem legal Tem Praticamente Até esqueci a quantidade De canais De inscritos que eu tenho Eu acho que é 3 mil E nossa meta É chegar aos 5 mil Até o final do ano Se Deus quiser Vamos chegar Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje O vídeo de comemoração Mas domingo tem mais Porque nós precisamos Gravar na estrada Vai ser um vídeo bem melhor Estrada nova Lugar novo Então vai ser bem legal E é isso aí Novamente, pessoal Peço que se inscreva no canal Clique no botão de gostei Minha garganta tá um pouquinho seca ainda Nos ajuda a bater Os nossos primeiros Primeiros não Os 5 mil Então é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo